Olá, boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto. Já está no ar o Alterosa em alerta, segunda edição pra toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quero aproveitar e convidar você aí a participar com a gente pela internet, nas nossas redes sociais. Temos o facebook.com barra TV Alterosa Zona da Mata. Temos também reportagens que ficam disponibilizadas pra você no nosso canal no YouTube. Endereço tá aqui na tela, é só você se inscrever. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A greve dos rodoviários em Juiz de Fora completou o quarto dia hoje. Atendendo uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho, parte da frota voltou a circular essa madrugada. Veja na reportagem. 60% da frota do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora voltou a circular nesta sexta-feira, depois de uma nova decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou cobrança imediata de multa no valor de R$ 50 mil para o Sindicato dos Rodoviários. A primeira notificação feita pelo TRT no terceiro dia de greve foi ignorada pela categoria. Segundo o documento, em caso de novo descumprimento da ordem judicial, o Sintro teria que pagar uma multa de R$ 70 mil. Foram mais de 70 horas de paralisação total dos ônibus. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte e Trânsito, o movimento continua. Os rodoviários reivindicam melhores condições de trabalho, pagamento de salários e dos benefícios, como cesta básica e ticket de alimentação, além do cumprimento da data base. Por meio de nota, a Astransp informou que a questão salarial e a greve não são as únicas ameaças ao transporte coletivo de Juiz de Fora atualmente. E que as empresas têm tentado enxugar todo e qualquer tipo de custo no sistema, inclusive os trabalhistas. A Astransp ainda informou que a demanda do transporte coletivo vem caindo sistematicamente. A pandemia teria agravado o cenário. Gente, vamos fazer aquele canto de ônibus que nós fizemos? A Polícia Militar informou que hoje equipes acompanharam o retorno gradual dos ônibus ao atendimento da população com viaturas nas portas das garagens e nas ruas para garantir a segurança dos profissionais e passageiros. Sobre a prisão dos cinco manifestantes que aconteceu ontem, a PM informou o seguinte, que eles foram denunciados por ameaça e reconhecidos pelas vítimas que também são trabalhadores do transporte coletivo. Os cinco envolvidos foram levados para a delegacia, assinaram lá um termo de ocorrência e foram liberados em seguida. A gente continua acompanhando toda a negociação por parte da categoria e dos empresários e qualquer informação a gente tem também nas nossas redes sociais, é só você acompanhar. Agora vem comigo. As academias de ginástica agora estão na onda amarela do programa Minas Consciente do Governo do Estado. Com isso, vai ser possível reabrir as unidades ao público. A flexibilização foi decidida pelo Comitê Executivo do Estado, que adiantou a reabertura desses estabelecimentos que estavam na onda verde. Em Juiz de Fora, os estabelecimentos vão voltar a funcionar a partir de amanhã. As academias podem retomar as atividades com algumas restrições. Os clientes devem agendar horário e seguir os protocolos de segurança do programa Minas Consciente. O distanciamento entre as pessoas deve ser maior, 2 metros para quem estiver em aparelhos de musculação e 3 metros para os aparelhos de exercícios aeróbicos. As academias também têm que disponibilizar um funcionário para limpar os equipamentos e a cada duas horas de funcionamento realizar a limpeza completa do estabelecimento. É recomendável o uso de máscaras, álcool em gel e a medição da temperatura na porta das academias. Lembrando, gente, que os clubes também vão ser reabertos com restrições. Está aí, portanto, o cuidado de quem pratica atividade física e também dos empresários das academias de ginástica a cumprir todas essas medidas de segurança com essa mudança do programa do Governo do Estado, Minas Consciente, das academias de ginástica para a onda amarela agora. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o município de Juiz de Fora a indenizar em R$ 8 mil por danos morais um homem que se acidentou no bairro Três Moinhos. Ele caiu enquanto andava por uma escada que liga as ruas José Castro Ribeiro à rua Maria Florisse dos Santos, em Juiz de Fora. Ele caiu e bateu a costela em um bueiro. O morador precisou de atendimento médico e disse que teve dores por 23 dias depois do acidente. Segundo o Tribunal de Justiça, a perícia realizada no local constatou as precárias condições de manutenção com ausência de pisos em diversos pontos, o que poderia causar a queda de pedestres. O município recorreu da ação e alegou que a queda do homem não ocorreu por culpa da Prefeitura, mas sim pela mal utilização da via por moradores do local onde transitam com cavalos e quebram degraus da escada para depositar entulho. A Prefeitura acrescentou ainda que não havia comprovação de dano moral e pediu pela redução do valor de indenização. O relator do caso, desembargador Jair Varão, considerou que há responsabilidade objetiva do município e negou o recurso mantendo a sentença. Você aí, está desinteressado com a política? Muitos eleitores estão. Por que será, hein, gente? Nós mostramos para você logo depois do intervalo. Sai daí! Já estou de volta com o Alterãozinha Alerta, segunda edição para você. E olha só, faltam três meses para as eleições municipais de 2020. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação vai ser no dia 15 de novembro em todas as cidades do país. Só que muita gente está desinteressada com a política. A nossa equipe conversou com um especialista que vai avaliar esse cenário de desilusão. Vamos ver. Mudam o jogo, mas não mudam os jogadores. E eu vou votar nulo por acreditar que essa seja uma negação de uma forma mais vista, né? O Bruno não pretende participar das eleições em 2020. Assim como ele, o Renato também não vai votar. Os dois afirmam que não acreditam mais na política brasileira. Com todas aquelas denúncias, a gente já me sentia desacreditado e não tinha vontade de votar e acompanhar. A última vez que o Renato votou foi nas eleições para presidente em 2014. Sem votar e nem justificar a ausência, o empresário nem sabe como está a sua situação eleitoral. E, particularmente, eu sempre me senti muito incomodado pelo fato de que, no Brasil, a gente é obrigado a votar. Essa questão sempre me incomodou. Se eu não estou achando um candidato, particularmente, que eu me identifique, eu não quero ser obrigado, eu não quero me sentir obrigado a ir votar e escolher um candidato. Mesmo que seja para votar nulo ou votar em branco. É, os eleitores andam meio desacreditados com a política. A maioria das pessoas conhece pelo menos um parente ou amigo que não vai participar das eleições em 2020. A maioria deles deixou de votar por acreditar que isso não vai levar a nada. Só que essa reação às eleições acende um sinal de alerta para a democracia. Uma pesquisa realizada pela empresa F5 Atualiza Dados em parceria com a TV Alterosa mostrou parte desse cenário. Foi perguntado aos eleitores qual era o grau de interesse pelas eleições deste ano. Em Juiz de Fora, 42,67% deles disseram não ter nenhum interesse e 19,83% afirmaram ter pouco interesse. Em Barbaceno, o resultado foi parecido. 40,03% dos pesquisados relataram não ter nenhum interesse pela eleição e 20,27% disseram ter pouco interesse. A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 11 de agosto. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Raul Magalhães. Ele é cientista político e trabalha no Departamento de Ciências Sociais da UFJF. Professor, muito obrigada pela participação. Como o senhor vê a postura do brasileiro e essa desilusão política atual? A gente tem que entender esses índices que mostram que as pessoas estão menos interessadas em política por algumas variantes. Primeiro que eles não são típicos dos brasileiros. As mensurações das democracias do mundo todo mostram um crescimento da rejeição de uma certa política tradicional. O que não significa que essa rejeição à política eleitoral se traduza em um total amorfismo político. Por exemplo, tem crescido no mundo todo também as participações, por exemplo, de rua. Nós tivemos um problema com a pandemia que torna esse cenário totalmente inviável. Mas existe ativismo de setores políticos, não necessariamente com relação às eleições. Agora, com relação às eleições, desde 2006 é crescente no Brasil. Se você somar brancos, nulos e abstenções, essa soma nós chamamos de alienação eleitoral. A alienação eleitoral vem crescendo. Ela está batendo já os 30%, 31%. Na última eleição para a juiz de fora deu 37%, que são índices bastante elevados. Na pesquisa que vocês divulgaram, tem em torno de 40% das pessoas que não têm menor interesse por política. É razoável. Mas veja, quando a eleição for chegando, as pessoas tendem a ampliar o interesse pela política. Então, algumas pessoas que estão desinteressadas nesse momento podem ficar interessadas na hora que a eleição acontecer. Essa eleição é muito atípica. A campanha vai acontecer cheia de limitações por causa da pandemia. As pessoas não vão poder viajar tanto, pegar ônibus para ir para uma cidade, para outra votar. Então, a tendência é que a alienação eleitoral cresça nessas próximas eleições, conforme a tendência desde 2006. O apolitismo é a recusa dos cidadãos em participar da vida política. De acordo com o professor, as pessoas perdem a noção de sua importância individual na decisão coletiva. Algum tipo de não percepção da importância do seu voto na decisão. Essa desconexão entre eleitor que vota e o resultado eleitoral. Vota num candidato, se sente decepcionado com ele. Essas questões de corrupção também são muito elencadas. Mas, sobretudo, o eleitor não se percebe com poder real. E é um paradoxo, porque ele tem. Se ele participa, ele tem. Mas, se ele não participa, ele não tem. É um paradoxo. O que é necessário é uma reforma política. Há tantos anos se fala isso no Brasil. Que, de alguma maneira, aproxime os cidadãos da possibilidade que eles tenham de influir na política. São reformas que têm que ser debatidas. São reformas muito profundas. Que podem ter um resultado a longo prazo. Para essa eleição, eu acredito que nós devemos colher resultados ainda maiores de abstência eleitoral. Os votos nulos e brancos não são contabilizados como válidos. Com isso, os candidatos eleitos precisam de um número menor de votos para se elegirem. E representam cada vez menos a totalidade dos eleitores. O voto nulo é um voto legítimo. Eu acho que a ideia do protesto é uma possibilidade legítima. Na regra eleitoral, embora ela seja legítima, ele não conta como voto válido. Isso significa que cai o coeficiente eleitoral. Que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras que são disputadas. Como cai o coeficiente eleitoral, os candidatos precisam de menos votos para se eleger. É como se houvesse menos participação. Quem participa, os poucos que participam, acabam tendo uma influência maior. Quanto mais gente participa, o coeficiente eleitoral sobe. É preciso, então, que quem vai se eleger consiga muitos votos. Então, você tem um problema de representação política que está envolvido nesse campo da abstenção eleitoral, da rejeição eleitoral. Quanto mais as pessoas rejeitam a política, mais os pequenos grupos articulados levam vantagem. O que é um problema de representação numa democracia. Pois é, uma análise super inteligente. Pode parecer frase pronta, mas o poder de escolha do voto está na mão de cada um de nós, né? E daqui a pouquinho tem música aqui no Alerta. Você vai conhecer o trabalho da música e compositora Helena Almeida. Não pode perder, já, já. Já estou de volta com a Alterosa em Alerta, segunda edição, para você. Hoje, sexta-feira, fim de semana na área, tem o quê? Tem música, gente. Aqui no Alterosa em Alerta, segunda edição. Helena Almeida está com a gente, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, Cris. É um prazer estar aqui no Alterosa e levar um pouquinho de música para a casa do pessoal. Bacana demais. Helena, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória musical. Eu estava lendo sobre você e vi, gente, que a Helena começou muito nova na música. Com quantos anos você começou? Eu comecei na música com sete anos, no conservatório aqui de Juiz de Fora. Parei no conservatório com os treze e comecei a estudar canto sozinha. Comecei atendo o bando de rock, essas coisas, e sempre estudei teatro. Que bacana. Então, o teatro, de uma certa forma, também te ajudou muito, né? Com certeza. O teatro é muito bom para a nossa expressão corporal, para a gente se libertar, tanto como pessoa, artista. É muito bom. Ajuda pra caramba também na hora de compor, né, Helena? Demais. Helena, agora me fala o seguinte. O single novo foi lançado, chamado Noite Vazia. Conta pra gente como é que foi a construção desse material, dessa ideia, desse novo single. Noite Vazia é a respeito daquelas noites que a gente está sozinha em casa e a gente fica pensando muito. E as estrelas e a lua são as nossas únicas companhias e eu quis trazer um pouco disso. O clipe é gravado nas ruas de São Mateus, então traz uma coisa bem esforana. Bem intimista também, né? Com certeza. Todo mundo vai se identificar. Esse é um trechinho do clipe Noite Vazia do single aí da Helena Almeida, artista juiz forana. Começou com sete anos de idade na música, tem influências importantíssimas. Quais são essas suas influências? Olha, Cazuza, Tim Maia, Djavan com certeza são minhas maiores influências ultimamente. E tenho tentado trazer uns beats eletrônicos para trazer uma coisa mais jovem. Blues, jazz também tem uma pitada? Muito, com certeza. Bastante piano, guitarra, esses instrumentos bacanas. Agora, qual que é a sua relação com os instrumentos, Helena? Eu toco violão, mas arranho qualquer coisa. Arranho um piano, arranho um baixo. Estamos sempre aí. Agora, eu queria que você aí de casa acompanhasse um trechinho do clipe que está rolando. Esse é o clipe Noite Vazia, não é? Isso. E como é que foi a gravação desse clipe? Foi de noite? Isso, a gente começou gravando na minha casa, lá em São Mateus. Saímos pela rua e, assim, às vezes passava gente. Foi uma coisa bem engraçada. O pessoal reparava, olhava, gente, o que que essa menina está fazendo de noite aqui na rua em São Mateus? Está lindo o clipe. Exatamente. E você teve muita participação, o pessoal te ajudou, como é que foi? Bastante. A questão da logística, né, do clipe? Bastante, assim, tinha uma equipe por trás. Parece que eu estou sozinha aqui, mas tinha toda uma equipe por trás. Tem o ator João Pedro, meu amigo, que aparece numa cena. E foi muito divertido e emocionante. Agora, pode, pode acompanhar. Pode. E a gente vai lançar um clipe agora, daqui a duas semanas, que foi gravado lá no heliporto do Independência Trade. Olha, que bacana. Exatamente. Então, como é que chama o clipe? A música chama Revolucionários. Revolucionários? Isso. Tem como dar um spoilerzinho pra gente do que se trata a letra? Tem, sim. É porque eu sou uma pessoa não muito extremista. Eu acho que a gente tem que se dar bem, sabe? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas se dividem por estar em extremos e vamos deixar isso de boa, sabe? É sobre isso. Que bacana, muito bom. E promove a reflexão também das pessoas, né? Com certeza, sempre. Bom, Helena, eu vou pedir o pessoal pra subir um trechinho do som do clipe Noite Vazia, que é a música de trabalho da Helena. E ela já deu um spoiler aqui, que daqui a duas semanas vai ter Revolucionários na área. É muito bom a gente trazendo novidade pra você aí. Vamos rodar um trechinho desse clipe e a gente já volta aqui. Não foi nada Só uma morte temporária Já vai passar Minha valha Eu falei mais que difícil De me calar Bacana demais! Agora quero aproveitar que você tá aqui com a gente, no Alterosa em Alerta, pro pessoal que tá te assistindo aí em casa, nas nossas redes sociais também, o seu canal no YouTube e as suas redes sociais, pro pessoal também conhecer o seu trabalho de seguir. Sim, o meu canal no YouTube é Helena Almeida, Helena com dois L's. No Instagram é Helena com H e dois L's, Almeida Underline. E no YouTube tem também esse clipe? Tem, tem todo o meu material. Tem bastidor, tem make-off, tem tudo? Tem tudo, tudo. Tem cover. Uma delícia. Bacana, Helena. Olha, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu tô indo embora junto com a Helena aqui comigo. Boa noite, bom fim de semana pra você. A gente se despede ao som de Noite Vazia. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite vazia Eu pago pra provar poesia Eu passo por gente sozinha O amargo da mente vazia Eu tô al face Legenda Adriana Zanotto